O Projeto Com Com Pimentas está com as inscrições abertas para os cursos de comunicação comunitária. Cursos de rádio, TV e jornal, onde você vai aprender a produzir um programa de televisão, como falar no rádio e também como produzir um jornal. As inscrições estão abertas. Faça já a sua pelo e-mail. Projeto com com ponto pimentas arroba gmail ponto com. O início dos cursos é dia 24 de agosto, a partir das 14 horas, ali na Rua 9, número 679, no sítio São Francisco. Venha participar e descobrir os talentos que há em você. Projeto com com pimentas. Realização. Governo do Estado de São Paulo. CDHU. E-Temp. Priarcat. Substancial. E-Projeto com com pimentas.